O assunto agora é sobre os lixões, na verdade é um programa do Prodetor que vem trazendo essa questão do projeto de gestão ambiental e esse projeto vem possibilitando a realização de audiências públicas em alguns municípios sergipanos porque existem mais de 50% de lixões ativos ainda em municípios do estado. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Tássia Luíza Santana Costa, ela que é consultora executiva em meio ambiente do Prodetor. Tássia, seja bem-vinda mais uma vez à TV Alesi, o assunto agora realmente lixão e a gente percebe que existe ainda metade dos que existiam na totalidade do estado de Sergipe ainda em funcionamento, ainda ativo. E essas audiências públicas buscam justamente orientar e conscientizar as pessoas sobre a necessidade da construção de aterros sanitários. O governo de Sergipe, através da Secretaria de Turismo e Prodetor, contemplou uma linha de financiamento onde estava incluso um dos contratos de dimensionamento de aterros sanitários. Então foi analisado toda a questão dos aterros sanitários, foi considerado quais as necessidades do estado de ter esse equipamento que é um dos processos de disposição final ambientalmente adequado e foi então previsto esses três aterros sanitários atendendo dois dos quatro consórcios existentes no estado, que é o Baixo São Francisco e o Suíço Centro-Sul Sergipan. Então nós estamos prevendo um aterro sanitário de médio porte em Canindé de São Francisco, que é um polo turístico e por isso tem uma relação com o turismo, um aterro sanitário de médio porte em Japaratuba, que vai atender outros municípios que estão próximos daquela região e um aterro sanitário de médio porte em Estância, que também vai atender parte do Consórcio do Sul e Centro-Sul Sergipano. Então inicialmente serão três e a gente observa que, olha, já aconteceu audiência pública em Canindé de São Francisco e em Japaratuba e hoje acontece em Estância. Essas audiências públicas vão viabilizar, no caso, a liberação da licença ambiental que é passada pela ADEMA. Hoje em Estância, qual a expectativa, Tássia? A expectativa é que haja adesão da comunidade, dos órgãos públicos, da gestão, para compreender o processo do projeto, quais são os possíveis impactos que vai causar naquela região em que ele está sendo dimensionado e as medidas mitigadoras. Lembrando que um projeto comercial é sempre positivo, justamente porque ele tem um caráter ambiental importante. Ele é uma solução, então é uma solução de engenharia controlada, que vai trazer soluções para os impactos ambientais que são causados pelos lixões. Então o Estado entende que é importante fazer essa remediação dessas zonas que foram afetadas ao longo dos anos e também entende que precisa ofertar aos consórcios de resíduos sólidos, ao próprio Estado, soluções de disposição final, porque a gestão de resíduos sólidos é muito mais ampla. Existe a coleta seletiva, a educação ambiental e existe a necessidade de ter o equipamento de disposição final. Você que está em casa deve estar se perguntando, mas por que o PRODETU, que é um órgão ligado à questão do turismo, está tratando diretamente com a questão do lixo? Porque muitas vezes o turismo, para ser um turismo positivo, um turismo que as pessoas realmente venham e se sintam felizes e confortáveis, a gente passa por situações nas estradas em que a gente encontra realmente lixões ao céu aberto e que isso traz uma imagem negativa para quem visita, por exemplo, o Estado de Sergipe. Então o PRODETU entra efetivamente nessa discussão justamente para viabilizar cada vez mais um turismo positivo aqui no nosso Estado, não é, Isidane? Sim, um dos pilares do turismo sustentável é o saneamento básico e resíduos sólidos estão dentro do contexto de saneamento básico. Então, sim, é positivo que o turismo faça isso e não somente também por questões do turismo, mas por questões dos próprios catadores de materiais recicláveis que estão dentro dessas áreas e que é uma área de total insalubridade e para que, sim, a população em geral tenha um saneamento básico de qualidade. É, porque muita gente sobrevive do luxão, né? Mas aí quando se torna um aterro sanitário, essas pessoas vão passar a viver de outra forma, né? Através do reciclado, né? Através da ajuda direta aos aterros sanitários e traz uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. Sim, existe um potencial produtivo muito grande no reciclável. Os consórcios têm trabalhado aí a abertura de cooperativas, incluindo esse catador numa profissão legal, onde eles estão trabalhando equipados, com seguridade, dentro dessas cooperativas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.